Olá, empreendedoras e empreendedores! Vamos começar aqui o nosso vlog de novidades. Eu sempre gosto de passar uma maquiagenzinha, mas hoje não vai dar tempo, gente, porque hoje eu tenho que arrumar a loja, imprimir os vouchers do cupom de desconto para o Dia da Mulher. Quem tá sabendo dessa campanha é quem entrou nos grupos de WhatsApp, tá? Tava tudo lá bem certinho. E hoje é a nossa segunda aula sobre campanhas de vento. Se você ainda não entrou, vou deixar o link aqui pra você entrar no quarto grupo, tá? Pra você receber a aula de ontem e a aula de hoje. Os vídeos, gente, de campanha e tudo mais, as aulas, são disponibilizadas só nos grupos de WhatsApp, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês o que a gente comprou. Minha irmã tá aqui pra filmar pra mim. E olha, olha que beleza, gente. Comprei muita coisa folhada, porque meu painel ali, ó, tá? Só pela misericórdia. Uma nota de dó, ó, uma nota dó no meu negócio. E comprei bastante bolsa também, umas bolsas mais bonitas e tudo mais. Então, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês. E o grupo de atacado vai ser atualizado amanhã, na quarta-feira, tá? Precisa entrar no grupo e aí eu vou atualizar pra vocês na quarta-feira. Então, tem dois grupos rodando aqui, tá? Tem o grupo sobre campanhas de vendas, pra quem quer aprender a vender mais, como ter ideias criativas pra estimular as vendas, né? Pra ser o diferencial, pra você se diferenciar do seu concorrente. E também tem o grupo do atacado, tá? Então, vamos lá. Ah, primeiro deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, os brindes. Mostrei lá só no meu Instagram pessoal, vou deixar aqui passando pra vocês, tá? E aí eu mostrei lá os brindes que eu comprei. Eu comprei cinco, gente. Se sair mais do que isso hoje, porque hoje a gente tá assim, tem que arrumar tudo aqui na loja. Então, eu vou lá na farmácia e compro mais. Vai ser diferente, mas vai ser batom vermelho. Esses daqui eu comprei lá no Brás, uma gracinha. Eu comprei a caixinha. Quando eu for montar tudinho, eu vou mostrar pra vocês. Segue lá no meu Instagram, que eu vou montar lá também. Bora, cameraman? Bora trabalhar doido pra ir embora e eu bora me ajudar. Bora me ajudar, você não tem noção. Ó, vamos lá. Ó, já vou começar os cordões foliados que a gente comprou. Olha esse daqui, gente. Que maravilhoso. Esse daqui é uma peça com duas. Sai o coraçãozinho com o pontinho de luz. Esse daqui é só o coraçãozinho, ó, escrito fé. Acho que a frente é até essa daqui, ó, com brilhinho. Olha que perfeito. Eu tenho que fazer a unha, né, gente? Volta de viagem desse jeito, né? Olha esse daqui que perfeito. E aí ele é todo de bolinha. Esse daqui também já é o coraçãozinho com a cordinha assim de bolinha. Esse daqui também tá muito, muito delicado, ó. Esse daqui é uma borboletinha com o pontinho de luz pendurado, bem delicadinho. Esse daqui é o coraçãozinho, ó, todo de pedrinha. Esse daqui é o pontinho de luz, né? Só que um pouco maiorzinho e aqui penduradinho. Esse daqui é de dois. É escrito fé e o pontinho de luz. Se eu não me engano, eu já trouxe esse daqui. Esse daqui também é o escrito fé e o pontinho de luz. Esse daqui também, no Rio de Janeiro, vem de horrores. Ele é um monte de coraçãozinho embaixo, outro coração maior. Esse daqui também, ó, ele é escrito fé e um monte de pedrinha. Fica a coisinha mais linda. Esse daqui é igual, né? Eu peguei dois iguais. Mas tá bom. Esse daqui é um monte de coraçãozinho. Ele tem um pontinho de luz em cima e embaixo. Esse daqui é a pulseira. A única pulseira que eu trouxe, porque a pulseira acaba saindo menos aqui na loja. Esse daqui, ó, ele é todo cravejadinho, ó, todo colorido. Dá pra fazer combinação com outro brinco. A cara da Anitta, esse daqui, ó, da minha cliente, porque é todo coloridinho. Esse daqui, ó, é o coração maior. Nossa, ele fica lindo, esse daqui. E o brinco também. Eu já trouxe duas vezes dele. Esse daqui, ó, escrito fé, com brinquinho também escrito fé. Tem esse outro aqui, ó, já é no rosinha. Esses daqui são os brincos, tá? Eu reparei aqui que as minhas clientes gostam muito de brinco grande. Aí eu trouxe esse aqui, ó. Esses daqui são os menorzinhos. Ó, esse daqui é em conjuntinho. Esse também é em conjuntinho. Deixa eu virar aqui, ó, conjuntinho. Esse daqui, ó, é muito legal. Ele é uma argolinha. E aqui tem aquele brinco de pressão fake. Legal, né? E aí dá pra combinar até com outro brinco, com outro cordão. Então, esse daqui, ó, ele já é um brinco maior de argola. Esse daqui eu achei muito lindo, muito diferente. Esse daqui, ó, também de argola, sim. Esse daqui de argolinha. Esse de argolinha menor sempre vende muito bem também, ó. Esse daqui maior também. São esses aqui que elas amam também, ó. Esse perfeito. Esse daqui, ó, de argolinha, só que mais caidinho, compridinho. E esse. Então, esses aqui foram os nossos folheados. Porque eu tenho que encher isso daqui. E agora eu vou abrir as bolsas. Comprei muita bolsa bonita. Vamos lá? Vou começar mostrando pra vocês as carteirinhas que eu comprei. Olha só que lindo. Levanta um pouco pra cima. Gracinha, né? Levanta. É, levanta assim. Senão vai cortar a sua cabeça. Aí. Não, não tem problema. Ó. Deixa eu mostrar. Aí eu comprei na preta, na rosa. Ah, são todas iguais. Deixa eu abrir só a pretinha. Ah, não. É diferente, ó. Aí eu comprei porque tem uma carteirinha aqui na loja só, ó. E as carteirinhas, né, a gente vende bastante também, ó. Aí eu gosto, tem o porta-moeda. E tem a rosinha, ó. Comprei as três cores. E comprei, gente, muito, muita bolsa. Muita bolsa. Lembra que eu tava falando com vocês que eu já tava enjoada porque bolsa era sempre o mesmo modelo? Isso aqui e tal. Só que, cara, eu olhei assim. Vou investir nas bolsas um pouco mais caras porque essas baratinhas, por exemplo, essas, não muda. É sempre o mesmo modelo e tudo mais. Então, olha assim. Vou investir em outras, né? Aí eu comprei essa aqui. Ela vai sair no valor de 110 ou 120 aqui na loja. Eu tô vendo, ó. Aí ela abre aqui atrás por dentro. Ela é toda forradinha. E tem a alça também pra colocar assim de lado. Essas bolsas maiores, elas estão voltando pra moda, tá? Eu me arrependi. Eu poderia ter comprado a preta e a caramelo dela. Comprei só a preta porque teve outra lá que eu me apaixonei também. Mas quando eu voltar lá, com certeza, eu vou comprar a caramelo também. Essa daqui, ó. Eu acho que ela é muito linda também. Deixa eu ver se é essa. É essa daqui mesmo, ó. E o bom é que elas são um pouquinho maior. Ó, ela tem um mimo aqui, gente. Coisinha mais linda. Não sei se você vai gostar não. Desculpa se você vai. Ela é do estilo romântico, ó. Tem a alça aqui dentro dela. Depois eu vou colocar. Mas eu vou mostrar pra vocês isso daqui. Olha assim, ó. Ó, deixa eu colocar ela aqui, ó. Coloquei aqui pra vocês verem. Gente, olha só que charme. Que mimozinho, né? Aí você pode usar... Só que essa agarrou aqui. Depois eu vejo pra tirar ela. Aí você pode usar com ou sem, né? É um charmezinho que você dá na bolsa. E ela tem a alça aqui dentro, ó. Pra você colocar assim, de lado. Achei muito bonita. Comprei também essas aqui, ó. Que já são menorzinha. Mas são... Nossa, a moça me deu uma laranja. Aí eu vou lá trocar com certeza. Nem roupa laranja que na loja sai mais de uma bolsa. Nossa, ela colocou errado. Era uma rosê. Ó. Eu vou até... Eu vou colocar pra vender na loja. Mas se não vender, eu vou lá e vou trocar. Porque ela falou, ó. Você me deu a errada. Você me deu a cor errada. Deixa eu colocar aqui. Essa daqui, ó. Essa daqui já é no pretinho. Você tem que ver o valor dela certinho, ó. Nossa, elas são muito lindas. Aí tem a bolsinha, a alcinha. Ou você pode usar assim. Tipo maletinha, né? E comprei lá também essa daqui. Nossa, essa tá muito bonita, tá? Pena que só tinha uma. Porque era a última peça. Porque senão eu ia comprar um monte, ó. Você vai gostar dessa, né? Dessa. Ela é como se fosse uma carteirinha. No estilo romântico, né? Não, meu. Aí a alcinha dela é assim. Ó, tem um lugar pra colocar cartão aqui dentro. E tudo mais. Gente, a coisinha mais linda essa daqui. Eu já quero pra mim. Nossa, pena que só tinha uma. Era a última peça. Porque senão, com certeza, eu ia trazer várias. Muito bonitas. E eu comprei em outra loja também. Aí, como essas bolsas, elas são um pouco mais caras, né? Mas eu acho que valeu a pena o investimento. Porque pra dar uma diferenciada também, né? Eu tô sempre com as mesmas peças e tal. Aí parece que a gente nem entendeu, né? A gente tá sempre com a mesma peça na loja. Aí eu trouxe essa daqui, ó. Que é igual a outra. Ela tem alcinha também. Você pode usar de maletinha dentro, gente. Elas são lindas, ó. Tem divisória e tudo mais. Coisa que essas baratinhas, elas não têm, né? Elas não têm divisória nenhuma. Aí essa daqui também tem divisória. Ó, já é a rosê delas. Olha que linda essa rosê aí, ó. Nossa, coisa mais incrível. Ó, essa daqui também. Essa cor, achei maravilhosa. Eu gosto, assim, desses tons mais nudes, mais neutros. Porque é bolsa, né? Aí você consegue combinar com muita, muita coisa. Ó, essa daqui, uma graça também. E essas outras duas aqui, elas já são um pouco maiores, ó. Tanto essa, ela tem alcinha, tá? Aqui dentro dela, ó. É toda com divisória, ó. Essa aqui só tem um fechinho só pra guardar coisas menores, né? Mas toda forradinha e tudo mais. E essa daqui, ó. Essa daqui tá no escândalo, ó. Tá muito linda. Depois eu vou ter que pegar o forrinho delas e eu guardo dentro delas. Aí quando o cliente compra, eu embalo junto com elas pro cliente levar também, né? Ó, toda forradinha por dentro. Tem a alcinha. Essa daqui já tá até pregada, ó. Olha que linda essa bolsa, né? Tem que encher ela pra ficar cheinha, mas ó, perfeita. Pronto. Essas foram as bolsas. E aí eu trouxe calça de alfaiataria. Então essa daqui é uma M. Eu trouxe PMG e GG. Eu nunca trabalhei com calça de alfaiataria, gente. Eu trabalho com a de bem galinha, assim, nesses modelos, sabe? Mais formalzinha e tal. Mas dessa vez eu comprei essa de alfaiataria. Ela só não tinha, ela inteira. Tinha assim, ó, com o botãozinho no pé. Mas eu achei bonita também. Depois eu vou trazer a outra também. E tem o bolsinho. Fica bem socialzinha, bem arrumada essa daqui. É M. Eu quero ver a P. Porque geralmente o tecido de alfaiataria, né? As formas, as peças são um pouco maiores. Então o P acaba não dando em mim. E aí se não dá em mim pra fazer foto, né? Sinto muito. Você quer conversar, Isaque? Aqui, ó, são as outras numerações. P, M e G. Dessa vez eu não trouxe nenhuma repetida. Porque como é a primeira vez que eu tô trazendo pra loja, aí eu vou ver, né? Vou testar a saída e tudo mais. Esse daqui foram alguns crópedes que eu trouxe. Nossa, eu achei muito diferente esses crópedes, ó. Eles são mais como se fosse ciganinha, mais balãozinho e tudo mais. Mais soltinho pra colocar com short jeans. Aí eu trouxe essa estampa, essa azulzinha, essa pretinha aqui, ó. Maravilhosa. A Camila falou que ela vai se atrasar, vai te atrapalhar? A Camila blogueira vai ser ótima ela se atrasar. Porque eu tenho que arrumar a loja ainda. Ó. Essa rosinha e essa daqui. Deixa eu terminar o vídeo que eu já respondo ela. Ó, a verdinha. Oi, bebê. É muito essa cola? Ah, bebê. Eu comprei esses vestidos aqui também, ó. Ó, esse daqui aí ele é aberto atrás. Eu tenho que passar, tá? Mas ele tem forro e eu achei... Acho que vai vestir até o 42. Não sei qual azul bojo. Vou testar, tá? Eu sempre gosto de testar os tamanhos e tudo mais. Aí eu trouxe esse daqui. Tá parecendo um vermelho, mas lá era laranja. Ó. O roxo, o preto. Aí o preto eu trouxe mais. O preto eu trouxe três. E o roxinho eu trouxe dois. Esse daqui são as blusinhas também. Comprei umas bem bonitas, ó. Essa daqui ela já é de botãozinho. É com manguinha. É um pouco mais socialzinha. E eu gostei do botão. Olha esse botão. Quebrou o copo não, hein? E é uma copa que eu deixei. Olha só. Bonitas. Que é mais socialzinha. Gostei muito dessa estampa. Eu trouxe muita coisa nessa estampa. Porque é a nova estampa da Farm, né? Então, assim, gostei muito. Achei bem bonito. Você gostou dessa estampa? Não? Ai, eu gostei. Achei bem diferente, ó. E essa daqui também. Essa daqui já é a de alcinha. E atrás você faz um lacinho nela. Ou pode ser na frente também, né? Aí você pega e faz um lacinho aqui. E essa estampa. Eu gostei muito dessa estampa aqui verde também, ó. Aí essas daqui já são as peças um pouco mais carinhas, né? Porque eu trouxe outras de alcinha mais baratinha também. Essas daqui você vai gostar, tá? São as calças de linha. Hum, chorei tanto quando a minha estragou. Como a gente tá em transição, né? Transição, porque tá quente pra cacete. Eu trouxe mais calças. É até pra fazer composições com parte de baixa e tudo mais. Então eu trouxe essa daqui, ó. P, M, G e G, G. E aí ela é de linho. Ela tem um botãozinho aqui, ó. Olha que linda. Tem um botãozinho aqui e tem essa faixinha. Aí eu trouxe vários tamanhos, né? Tem alguém te ligando. Tamanhinho. Foi. E essa daqui é a preta. A preta só não tinha o G. Aí eu trouxe o que tinha P, M e G, G, ó. A pretinha, mas eu gosto mais da off. Não é a cliente ali na ponte. Mas eu gosto mais da off. Eu acho bem mais bonita. Hum. Ó, vou finalizar o vídeo porque chegou o cliente. Peraí. Vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Lembrando mais uma vez que nós estamos com dois grupos. O grupo de atacado e o grupo sobre campanha de vendas com um curso gratuito de três aulas, tá? Leone, até quando que vai estar disponível? Gente, até quarta-feira. Hoje é terça. Então você tem até quarta-feira para assistir as três aulas sobre campanhas de vendas, tá? Lembrando que esse vídeo de novidades também eu divido em parte 1 e parte 2. Olha que bolsa linda. Luxo, né? Maravilhosa. Ó, beijos, beijos. Eu espero vocês amanhã no próximo vídeo. Tchau.